Olá, Jubinha de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Hoje a gente veio aqui no Shopping Tamboré, a gente veio comer, né, Jubinha? Então a gente veio comer, a Jubinha escolheu o que aqui? Na pô! E hoje eu escolho uma comida, porque eu não quero lanche, eu quero comida mesmo! Mas já deixa o seu like, né, se inscreva no canal e ativa o sininho e segue as nossas redes sociais! A Jubinha já começa aqui, ó, babando aqui, ó! Nessas bairros aqui, ó, né, mas é assim, doi o rio e tem uma bairro! E aí, Jubinha, hoje nós estamos aqui no Shopping Tamboré, eu quero comer comida, a Jubinha quer comer mac! Talvez eu vá comer aqui, ó, nesse Divino Fogão, ou no Montana, que eu acho que tem aqui também, vou ver, dar uma olhada aqui, né, Jubinha? Vamos ver! A Jubinha já tá decidida o que ela vai comer! Ela vai comer? Não! Começa a massa, né? A Jubinha não vai comer piquemec, eu tô tentando achar uma comida, já fui ali no Divino Fogão, num negócio de churrasco aí, mas não gostei muito não! Vou ver se ela achou outra coisa, peraí! Gente, acabamos de olhar no Montana ali, mas nada me interessou! A Jubinha tá ficando morrendo de fome já, eu não achei nada que eu queira comer! Peraí, nós vamos achar! Vou lá no Divino Fogão, vai! Aqui, Jubinha, já escolhi o meu prato, a Jubinha tá aguardando aqui o Mc Lunch dela, já já a gente vai pegar! Olha aqui, Jubinha, as pessoas estão todas acostumadas de vir comer num lugar que já tá sujando a roupa, olha aqui! Já derramei conta na roupa, derramei suco! A Jubinha tá aqui, olha aqui, Jubinha! Tá com fome, é pobre! Pessoal, acho que eu apertei errado, aí não veio nessas bandejas aqui, ó! A Jubinha pediu o Big Mac e depois a gente vai pedir a sobremesa! Olha o tamanho da Coca-Cola! Pega 100ml, gigantesca! Agora a gente vai comer, depois a gente vai dar uma voltinha, né? Porque ele tá morrendo de fome, porque a gente merece, né? Então já comemos aqui, tô com o buchinho cheio! A Jubinha tá ficando super Coca-Cola dela! Eu não sei o que eu apertei ali no touch ali, veio uma Coca-Cola gigante! A batata veio gigante também, né? Vem! Veio batata grande também! Agora a gente tá decidindo o que a gente vai comendo, sobremesa... Eu pensei num sundae, e o que é, Jubinha? Acho que eu vou comer... Mix shake! Uuuu, a Ana e já fui quer comer! É o que? Mix shake! A Jubinha vai querer o milkshake de chocolate, a gente vai ali pedir, dá a volta aqui! Ali o shake que a Jubinha quer! Aqui, Jubinha, essa Jubinha tá sobrando mix shake, eu tô comendo meu sundae de morango! A gente vai comer depois, vai dar uma voltinha pelo shopping, né Jubinha? Ah, Jubinha! Dá uma voltinha, né? O que a gente merece! Ó, Jubinha, a próxima vez eu vou naquele ali, ó, mania de churrasco! Você vai aonde, Jubinha, a próxima vez? Divino fogão, tá? O que eles queriam que pedir, né? Não vai te comer! A Jubinha querendo o Divino Fogão! A gente tá aqui, já estamos planejando, ó, quando a gente vai voltar pra gente comer! Vamos comer, né? Não mania de churrasco, tem bifé de churrasco, eu amo churrasco, gente! Eu sou uma onça pra carne! A Jubinha se vai no Divino Fogão, que ela gostou, isso eu vim de toda a minha comida! E ela amou! Vamos ver se é daqui pra lá, não vai querer meca de novo, porque de meca eu já tô, ó, joadona! Né? Bom, Jubinha, estamos aqui! Vou fazer um vídeo pra vocês, vou gravar um vídeo pra vocês falando... Então, eu gosto de trabalhar em home office, né? Trabalhando em casa... O que você tá achando, Juminha? Legal! Aí eu consigo fazer, assim, todas as minhas coisas, logicamente, a gente tem que ter compromisso, né, tal... É... Tem que levar a sério, então... Trabalhar em casa também não é fácil, né? Mas aí você tem que ter muito compromisso, compromisso com a empresa, que é como se você estivesse na empresa, a única coisa diferente é estar no conforto da sua casa, Mas eu vou fazer um vídeo melhor, explicando, tal, como é que funciona, o que que eu tô achando, o que que a Jubinha tá achando... Né, Jubinha? A Jubinha até tinha direito pro negócio nem pra ascensão, meu Deus! A gente vai procurar um banheiro aqui, porque... A Jubinha tomou aquela Coca-Cola gigante, agora a gente tá apertada pra ir no banheiro, Vamos lá, banheiro, Jibinha? Estamos aqui no banheiro, ó o nosso look... Ai, Jibinha, mostra o look... Esse é o nosso look de hoje... Uhul... Gente... Gente, olha a palhaçada... Aí a Jubinha entrou no meu banheiro, porque eu tô com esse macacão aqui... Como vocês viram, esse macacão precisa de ajuda, então a Jubinha entrou aqui comigo no banheiro, tá bom, gente? Só um pouquinho... Olha aqui, Jibinha, a Jubinha é interessante e põe a mão no papel, vem, ó... É... O que é isso? Tô usando cobrir isso aqui, ou é? É... Tira! Tira pra pegar a mão! Aê! Acho que o negócio tá postuído, vambora! Jogando no shopping... A gente vai dar um pouquinho aqui pra esparecer a mente... Eu não achei que tivesse tão cheio quanto tá... Assim, por conta que a gente ainda tá na pandemia e tal... Nesse meio da pandemia é a primeira vez que a gente vem, né, Jibinha? É... É a primeira vez, a gente vai andar um pouquinho aqui... Mostrar um pouquinho pra vocês as outras coisas... Vamos caminhar um pouquinho aí... Pra distrair a mente, né? Bora! Aqui é um centauro... Sei lá... E Jubinha e eu! Ó, Jubinha gostou desse vestido aqui... É xadrez, né, Jubinha? É... É... Xadrez... É... Olha só... Você quer entrar pra gravar? Até que tem bastante gente! Tchau... É... Bonito, né? Olha, gente, o trenzinho lá, ó, vira assim, o trenzinho, aqui a loja Rena, ó, você tá vendo? Eita, queijo! Ah, tá! Esse aqui também, ó. Passa a calça, eu trocaria a calça. Passa a calça, né? A calça. Bom, Jimmy, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo e até o próximo vídeo. E dá tchau, gente. Tchau!